Vim até aqui, derramar o meu passado em ti Vim mandar os pés se andar por aí, se calhar o seu Deus, se calhar o seu Deus Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém Não tenho nada a oferecer ao meu Senhor, mas te dou a minha vida É tudo que eu tenho, recebe a minha alma Refaz a morada, habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme Me acalme E as minhas mães Exalar Amém 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 Amém.